Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Não importa o tempo que eu precise esperar, a fortuna dos Vilaça vai acabar sendo minha. Ivana não é mais parte do plano. Eu estou querendo que você enxergue que as coisas mudaram radicalmente. Então não me procure nunca mais. Desesperada, ela toma uma decisão radical. Ivana! Nesta quinta, seis e meia da tarde. O bilhete suicida que a Ivana escreveu. Quarto capítulo de A Dona. A CIDADE NO BRASIL